Fala meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Muitas publicações da editora Panini que foram anunciadas para fevereiro de 2023, entraram agora à venda no site da Amazon. Esse vídeo praticamente todo vai ser dedicado a Panini, com exceção desse material que vocês estão vendo na tela. Eu vou deixar tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo e eu vou fazer um outro vídeo que vai sair no domingo em relação às publicações de mangás da editora Panini, beleza? Vamos iniciar aqui galera por Reflexos do Mundo na Luta, material de Fabian Tomé, publicação da editora Nemo, material com capa comum, preço de R$ 94,90, contendo 344 páginas. Fabian Tomé, que esteve na Comic Con Experience de 2023. Um cara muito bacana, eu inclusive peguei o autógrafo na minha edição de Suzete. Infelizmente a Panini ainda não colocou as capas das edições que estão à venda no site da Amazon. Fica até um pouquinho ruim de olhar, mas não tem jeito, vai assim mesmo. Agora sim, vamos de editora Panini com a melhor publicação anunciada para o mês de fevereiro de 2023, que é a série Lucifer de Mike Carey. Ela vai sair numa edição de luxo, esse daqui é o primeiro volume, são 392 páginas, material em capa dura, com o preço de R$ 175,90. Você não precisa necessariamente ter lido a publicação Sandman do Neil Gaiman, mas seria interessante, se eu não me engano, ler o arco na Estação das Brumas, que aí você vai saber o destino do Lucifer e por que ele foi parar naquele determinado local. É um material que eu pretendo colecionar. Temos também Gotham agora na versão Omnibus, que conta com Ed Brubaker, Greg Ruka, Michael Lark. É um material simplesmente sensacional, sensacional, que já havia saído pela editora Panini na série DC especial, depois ganhou encadernado capa dura e agora vai sair no formato Omnibus. Se eventualmente você não tem essas outras edições, galera, essa publicação é muito foda. Felizmente eu já tenho o material capa dura e me dou por satisfeito com ele, mas se você não tem, vale a pena correr atrás. E se você considerar o preço aí de R$ 389,90, com 968 páginas, não está um preço tão absurdo, pelo menos se você comparar com a morte do Superman. O próximo material é Superman vs Shazam, Quando as Terras se Chocam. Material da década de 70, da Era de Prata da DC Comics, com Gary Conway. Publicação que vai sair em capa dura, num formato maior do que o americano, preço de R$ 149,90, com 80 páginas. Eu até gostaria de adquirir esse material, mas esse preço é realmente bem elevado, vale a pena aí aguardar uma promoção de no mínimo 40%. Crise Sombria, edição número 2, publicação que vai trazer a nova saga DC Comics para o Brasil. Eu tenho resenhado a série Crise Sombria dentro do quadro de aquisições com breves resenhas e até o momento não me empolguei com a publicação. São 112 páginas, com capa comum, preço de R$ 31,90. Eu não vou comprar essa publicação. Stargirl por Jeff Jones, material que tem capa dura, preço de R$ 179,90, 416 páginas. Eu fiquei interessado por esse material por conta do nome do Jeff Jones, né, que foi e é um grande roteirista. É uma publicação que eu vou aguardar ficar com um preço aí mais interessante e tal, porque realmente não dá para adquirir as publicações com preço de capa. A Saga da Liga da Justiça, volume 7, publicação que eu estou colecionando, trazendo aí o run do Grant Morrison, material que tem 144 páginas, capa comum, preço de R$ 39,90. Super Choque, volume 2, de Vita Ayala, material que tem capa comum, preço de R$ 19,90, 48 páginas. Eu sei que muita gente estava aguardando essa publicação, o Super Choque que surgiu, né, dentro dos desenhos animados e agora foi incorporado como um personagem dos quadrinhos da DC Comics. Eu, particularmente, não assistia os desenhos do Super Choque, mas está aí para quem quer a publicação. Batman e Superman, os melhores do mundo, volume 3, que traz aí, se eu não me engano, Mark Waid e Dan Mora. O Dan Mora e o Mark Waid estiveram na Comic Con Experience, publicação em capa comum, preço de R$ 19,90, 48 páginas. Batman Hora da Morte, material de David Marks, capa comum, preço de R$ 24,90, 64 páginas. Mas, Batman, nós temos aqui, além do ponto de ignição número 2, material de Jeff Jones, capa comum, preço de R$ 24,90, 56 páginas. Atrapalha, ela não tem a capa da edição aqui, incomoda. Superman 13 barra 71, material que vai trazer Philip Kennedy Johnson, o brasileiro Will Conrad, material com capa comum, preço de R$ 31,90, 112 páginas. Eu tenho resenhado a série do Superman dentro do quadro de aquisições com breves resenhas. Agora vamos de Marvel Comics com Planeta Hulk da série Marvel Essenciais. A publicação Marvel Essenciais, pelo menos para algumas edições, está sendo realmente bem interessante, porque é uma forma da Panini manter nas bancas séries famosas, séries clássicas da Marvel Comics. Esse material é escrito pelo Greg Peck, com arte do Carlo Pagulaian. É considerada aí uma das melhores histórias do Golias Esmeralda. São 376 páginas, capa dura, preço de R$ 169,90. Tem resenha desse material no canal, tá? Capitão América Steve Rogers, material do Nick Spencer. Publicação que vai levar à saga Império Secreto. Material em capa dura, preço de R$ 129,90, 288 páginas. Esquadrão Mata Scrum Marvel Vintage, publicação que é lá dos anos 90, de Grant Morrison e Mark Millar. Tem capa dura, preço de R$ 64,90, com 128 páginas. Eu fiquei curioso para ler essa publicação aqui, quem sabe eu arrisque. X-Men 60 anos, edição especial de aniversário, material que vai trazer Alex Ross. Capa comum, preço de R$ 19,90, com 48 páginas. X-Men volume 55, publicação que era quinzenal e agora passou a ser mensal, com capa comum, preço de R$ 31,90, 112 páginas. Wolverine volume 3, material que tem capa comum, preço de R$ 31,90, 112 páginas. É basicamente a edição que era quinzenal, se transformou em Wolverine, a edição dos X-Men, né? Agora segue também como uma publicação mix. De qualquer forma, eu não fiquei curioso para acompanhar, eu acabei abandonando a série quinzenal dos X-Men e não devo dar continuidade nem com essa do Wolverine. A saga dos X-Men volume 9, publicação que eu estou acompanhando, com capa comum, preço de R$ 39,90, 144 páginas. Selvagem Homem-Aranha, com capa dura, preço de R$ 59,90, com 112 páginas. Particularmente, não me interessei pelo material. Demolidor e os Paladinos Marvel, Fugindo do Mundo, material com capa dura, preço de R$ 74,90, 160 páginas. Vai envolver lá o selo Marvel Knights, né? Que foi um selo que fez relativo sucesso na Marvel Comics. Coleção clássica Marvel volume 47, Thor volume 8, material que tem capa comum, preço de R$ 34,90, com 128 páginas. Eu estou acompanhando a coleção clássica do Thor, assim como a do Hulk. Coleção clássica Marvel volume 48, Hulk número 4, aí é só falar nela, já apareceu aqui. Capa comum, preço de R$ 34,90, 128 páginas. Tanto a série do Hulk como a do Thor, eu tenho resenhado aqui no canal. Veno volume 3, material que tem capa comum, preço de R$ 31,90, são 112 páginas. Se eu não me engano, esse material é escrito pelo Aweewe. Alguém sabe dizer se vale a pena, se não vale, coloque aí na descrição desse vídeo. Agora vamos de Star Wars. Nós temos aqui o volume 4, Reinado Escarlate, publicação de Charles Soule. Capa comum, preço de R$ 44,90, 160 páginas. Star Wars Estrelas Perdidas, volume 1, com capa comum, preço também de R$ 44,90, com 256 páginas. E finalizando esse vídeo, um material que é simplesmente sensacional. Se você nunca leu material Disney e quer começar, compre a saga do Tio Patinhas, que é, sem dúvida, um dos maiores clássicos da Disney. Escrito e desenhado por Dom Rosa. Se eu não me engano, ganhou vários prêmios essa publicação. Tem resenha aqui no Central HQs. Eu comprei a versão da Editora Abril e capa dura, bem caprichada também. Essa edição vai ter 592 páginas, capa dura e o preço de R$ 259,90. Bom, galera, basicamente é isso daí. Se eventualmente vocês forem fazer as suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal. Um abraço para todos e fui! Um abraço para todos e fui!